Quando oramos por um desencarnado e esse Espírito já reencarnou, essa oração chega ao destino? Sim, a oração vai chegar ao destino porque nós estamos orando, vibrando por alguém que está conectado na nossa história de vida. Às vezes esse avô por quem nós oramos já renasceu como meu neto. O avô por quem eu oro é hoje o meu netinho. Mas ele já reencarnou, mas a emoção, os fluidos, as energias que eu emito de mim na direção dele, elas vão na direção daquele que é o receptor. E elas irão alcançar o beneficiado pelo processo da prece. Então fatalmente os fenômenos através dos quais a gente vai orar por alguém em particular, vai alcançar independente da pessoa estar encarnada ou não. Fenômeno semelhante acontece no processo inverso, quando alguém perturba outro alguém. A pessoa já reencarnou e o Espírito reencarnado pode receber as influências de perturbação da entidade que consegue encontrá-lo para perturbá-lo. No caso da reencarnação, os mentores se encarregam de tentar evitar e bloquear a influência negativa. Quando a influência é positiva, então eles abrem as comportas para que a gente receba o benefício da prece.